40 trens de veículo leve sobre trilhos foram comprados pelo governo da Bahia junto ao governo do Mato Grosso. O anúncio da conclusão dessa negociação, que já vinha sendo feita há um ano, foi realizado hoje. O custo vai ser de R$ 820 milhões pagos em quatro parcelas anuais. A previsão de entrega do primeiro trem é de até 12 meses, metade do tempo que era previsto por outros fabricantes. Segundo o governo da Bahia, a economia com essa aquisição foi superior a R$ 300 milhões. A negociação foi toda mediada pelo Tribunal de Contas da União. O sistema VLT tem previsão de 36 quilômetros com 34 paradas, em um trajeto que vai da Ilha de São João até o bairro de Piatã, na Ola de Salvador.